Vamos à frase do dia, Geovana Leonardi, o que você apresenta hoje para o fechamento do Jornal da Vida? Muito boa noite. Olá, Ana Lúcia, boa noite. O tema de hoje é baseado nos ensinamentos do Papa Francisco. Vamos à frase. Os corruptos são grandes desmemoriados. Eles se esqueceram do amor que o Senhor tem por eles. Papa Francisco, meditação na casa de Santa Marta. A corrupção se faz presente de várias maneiras. Há dados que colocam o Brasil entre os países mais corruptos do mundo, levando em consideração lavagem de dinheiro, suborno e propina. A meditação do Papa Francisco reflete sobre os corruptos que querem apropriar-se dos outros e perderam o relacionamento com Deus, que nos chama com amor, que zela por nós e também nos dá liberdade. O Brasil tem muitos corruptos em todas as esferas, mas tem muito mais cristãos. E como se portar diante de fatos e atitudes que visam tirar proveito do outro? É preciso atenção com as ações que deturpam ideias ou são indiferentes às necessidades do próximo. Francisco alerta que os corruptos fazem mal à Igreja e, certamente, a toda a sociedade. O corrupto não se sente compromissado com a fé, a fraternidade e a paz, apenas com si mesmo, as vantagens que pode obter. Esta não é uma postura cristã, que está sempre em sintonia com Deus, em favor do bem comum. A corrupção está presente e não se pode ser indiferente a ela como se fosse normal. Deve ser encarada com rigor e, mais do que isso, deve ser combatida com atitudes do bem. Por hoje é isto, Ana.